Esses dois tipos de guaraná que eu vendo aqui na banca, um sabor suquita laranja, outro sabor fanta laranja. Qual desses dois você prefere? Um ou o outro? Será que um é mais doce do que o outro? Ou mais salgado do que o... salgado não. Qual você prefere? E enfim, fosque aqui na banca, um real com 40 palias de fosque, balinha de goma, pequenininho, vem quase nada, já não vem quase nada, tem a bala pequenininha de nada, um real aqui na banca. Pronto, fiz minha propaganda, tem que vender, vocês sabem como é que é. Então voltando ao assunto, você prefere o guaraná sabor suquita laranja ou o fanta laranja? Ou quem sabe prefere assim, querer obter um gosto diferente e misturar numa caneca a fanta e na mesma caneca, metade fanta, metade suquita, para querer obter um sabor diferente. Quem sabe você prefere assim, qual você prefere? Os dois misturados.